Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Chama-se expressão numérica uma sequência de operações matemáticas. E tem uma ordem para resolver as operações. Primeiro, eu resolvo o que está tudo dentro dos parênteses. Segundo, uma potência. Terceiro, uma multiplicação ou uma divisão. E, por último, a soma ou a subtração. Calcule o valor das expressões numéricas. 15 menos 2 vezes 5. Quais as operações? Subtração e multiplicação. Primeiro, eu vou resolver a multiplicação. Então, olha lá. Primeiro, eu vou resolver a minha multiplicação. Copie o resto. 15 menos 2 vezes 5, 10. Está ali. Agora, eu só tenho subtração. Então, em segundo lugar, a subtração. Então, olha lá. 15 menos 10, dá 5. 35 dividido por 5 vezes 4. Eu tenho divisão e multiplicação. Eu resolvo ou a multiplicação ou a divisão na mesma ordem. Quando isso acontece, eu vou resolver sempre da esquerda para a direita. O que aparece primeiro. Então, eu vou resolver quem? 35 dividido por 5. 35 dividido por 5, 7. Copie o resto. Vezes 4. Lá, 7 vezes 4 agora. 28. Agora, eu tenho lá. 3 vezes, entre parênteses, 35 menos 10 vezes 0,3. Então, em primeiro lugar, eu vou resolver quem está dentro do parênteses. Tudo isso aqui. Mas lá, eu tenho o quê? Outras operações, que é a subtração e a multiplicação. Então, primeiro, eu vou resolver a multiplicação. Então, está aqui. Copio o resto. 3 vezes, abre o parênteses, 35 menos 10 vezes 0,3, vai dar 3. Lá, estou resolvendo apenas o parênteses. Estou resolvendo a multiplicação que está dentro do parênteses. Copio o resto agora, que eu tenho a subtração. Só que está dentro do parênteses, eu tenho que resolver primeiro. Vamos lá, 3 vezes, 35 menos 3, vai dar 32. Bom, agora, dentro do parênteses, só tem um número. Então, eu posso tirar ele. Agora, restou apenas a multiplicação. 3 vezes 32, vai dar 96. Está aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.